A seguir no Retro, Matinete. Vamos lá, você pode. Vença o vento, vença o cansaço, supere seus limites. Você não pode desistir, não agora. Já falta pouco, um último esforço. Não são suas pernas que decidem até onde correr. É você. Vamos lá, corra. Corra, Dustin. Corra se não quiser que esse nazista louco trate de suas cares. Ou faça sua barba. Ou conexione seus ossos numa vitrine. Corra. Chegar em segundo é morte certa. Maratona da Morte. Com Dustin Hoffman, Laurence Olivier e Roy Scheider. Direção de John Schlesinger. Cinemateca. Nesta quarta, às 10 da noite, no... Retro. Richard Campbell. O injustamente perseguido. Tenente Gerardo. O perseguidor frustrado. Não perca a incrível história do caçador obcecado e da presa que, no final, sempre consegue escapar. O Fugitivo. Todas as sextas, às 6 da tarde, aqui no Retro. Seu jukebox quebrou e você já não pode curtir umas músicas legais? Chame o Fonze. Ele poderá arrumar sua máquina de refrescos, seu carro e, provavelmente, um jeito de sair com sua irmã. Ei, o Fonze está livre. Se você precisa dos serviços dele, procure-o em Happy Days. Todos os domingos, aqui no Retro. Estes espiões profissionais podiam entrar nas fortalezas mais protegidas, obter as informações mais secretas e executar os planos mais arriscados. No entanto, uma coisa eles jamais puderam conseguir. Um gravador de boa qualidade. Já elaboramos um plano para resolver isso. Acompanhe Jim e toda a sua equipe na próxima Missão Impossível. Todas as quartas, às 6 da tarde, aqui no Retro. Acompanhe Jim e toda a sua irmã. Para fazer a justiça no Velho Oeste, só era preciso conhecer uma lei. A lei do revólver. Gunsmoke. De segunda a sexta, aqui no Retro. A seguir no Retro. Matinete. Matinete.